Nesse vídeo, nós vamos configurar todo o cadastro que fizemos lá no Google Assistente, nas APIs do Google, aqui no Raspberry do Voice Kit. E vamos fazer ele funcionar. Usando um pouquinho de Linux, de comando de linha, vai estar bem legal. Vem comigo! O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Inteligência Artificial Primeiros Passos. Nesses primeiros vídeos dessa série, nós estamos começando aqui com o Voice Kit. Nas aulas anteriores, eu mostrei a respeito de como montar o Voice Kit, os componentes que estão aqui dentro e fizemos já alguns passos na instalação. Como nós temos aqui um Raspberry, já configuramos algumas coisas e estamos também já com o Assistente da Google, que será o motor do funcionamento aqui do Voice Kit. Então, o Assistente da Google também já está com o nosso usuário cadastrado. Está tudo pronto agora para registrarmos esses cadastros do Assistente da Google aqui dentro no Raspberry. Então, vamos lá! Vamos me acompanhar que, até a aula anterior, nós viemos aqui até o passo 81, desse passo a passo aqui do site do Voice Kit. Se você não assistiu as aulas anteriores, volta lá para você entender o que tem aqui dentro. Tá bom? Então, nessa aula agora, a gente vai fazer o seguinte. Como nós já geramos esse arquivo aqui, que é o arquivo necessário para o vínculo entre o nosso usuário do Google Assistente com o projeto aqui do Raspberry, então, esse arquivo já foi baixado, certo? Lá na aula anterior. E nós vamos agora pegar o conteúdo desse arquivo e copiar aqui para dentro. Então, olha, vou entrar aqui, aqui no meu navegador. Esse arquivo aqui, ele estava lá na minha pasta de downloads, já copiei para cá, que é o cliente__id.json. Vamos abrir ele com qualquer editor de texto. Ok? Eu vou abrir aqui, vou selecionar o bloco de notas mesmo, no meu caso aqui. Dou um OK e pronto. Aqui tem um texto, não interessa esse texto, mas sim vamos copiar ele tal qual. Então, eu vou dar um CTRL A, selecionando tudo e CTRL C. Já está copiado. Agora, vamos acessar o Raspberry aqui do Voice Kit. Então, vamos entrar aqui no navegador. E aqui, olha, eu já tenho o meu shell aqui, o Security Shell instalado. Também vimos isso na aula anterior, como, nas aulas anteriores, como configurar aqui o shell do Google para a gente acessar remotamente um Linux. Vamos clicar nele. Ele já mostra aqui o IP, que é o IP aqui que nós temos nesse Voice Kit, conectado na minha rede Wi-Fi. Então, eu vou clicar nele aqui. Pronto, ele já está entrando em conexão e pede a senha Raspberry, que é a senha padrão de qualquer Raspberry assim que ele é instalado. E pronto, já estamos aqui na linha de comandos do Raspberry. Linha de comando, pessoal, é uma forma de controlarmos o Raspberry, seja nele próprio ou remotamente. Com a linha de comandos, a gente consegue executar programas, consegue copiar arquivos, consegue instalar programas, consegue fazer basicamente tudo o que a gente quer, porém, apenas com comandos, não graficamente, como a gente está acostumado. Então, agora o que nós vamos fazer é criar um arquivo. Eu vou digitar aqui nano e vamos criar o arquivo assistente.json. assistente.json Desse jeito, assistente.json Então, enter. Ao abrir o arquivo, então agora nós vamos clicar com o botão direito para colar aquele conteúdo que nós copiamos. Ficou lá na memória, o botão direito do mouse em cima aqui do editor vai colar o conteúdo. Então, vamos salvar com Ctrl O, dar um enter e agora, Ctrl X, a gente sai do editor. Vou digitar aqui LS e dar um enter para vermos os arquivos que nós temos na pasta onde nós estamos. Ok? Linha de comandos sempre está posicionada numa determinada pasta. Assim como lá no explorador de arquivo nós temos diversas pastas e temos apenas uma pasta aberta por vez, aqui também a linha de comandos está posicionada numa pasta. Então, se eu estou criando um arquivo, esse arquivo foi criado na pasta que eu estou. Lá, reparem que quando eu dei o Ctrl O, ele não me pediu qual pasta que eu queria salvar. Ele salvou onde eu estava. Então, eu vou dar um ls, que o ls é o comando para mostrar os arquivos que nós temos dentro da pasta que estamos. Vou dar um enter e olha lá. O arquivo assistant.json está aqui dentro. Ok? Então, beleza. Já criamos esse arquivo com o conteúdo que foi gerado lá pelo Google Assistente. Ok? Pronto. Agora nós vamos mudar o diretório, porque a linha de comandos está posicionada nesse diretório. O diretório que se chama TIL. Ou seja, o diretório TIL significa o diretório do usuário. Então, aqui nós vamos mudar agora para entrar no diretório a Y Voice Kit Python. Que é ali que nós temos o programa que vai executar aqui o assistente. Então, para mudar o diretório, nós vamos clicar aqui no CD, espaço e o nome daquele diretório. Então, a Y traço Voice Kit traço Python. Dou um enter. Veja que aqui a linha de comando já mostrou que eu estou naquele diretório que eu acabei de pedir. E olha, se a gente der um ls de novo e um enter, a gente já vê aqui outros arquivos que estão nessa pasta. Agora nós vamos executar um teste que já está aqui dentro. Já veio junto com a instalação do Voice Kit. E nós vamos só executar esse teste. Esse teste é ali encontrado aqui no passo a passo. Se a gente descer um pouquinho, esses passos a gente já fez. Olha, 90. Tudo isso a gente já fez. Vamos agora para o passo 92. Nós vamos copiar esse trecho aqui. Que simplesmente é um trecho que vai executar um programa aqui de demo. Aqui escrito em Python. E nós vamos selecionar então esse texto. Olha, eu vou selecionar ele todinho. Ctrl C. E vamos voltar agora lá para a linha de comandos. E de novo aqui com o botão direito. Olha, ele colou o que eu tinha copiado com aquele comando. Ou seja, vamos executar esse programa agora aqui. Um enter. Ele demora um pouquinho e daqui a pouco ele vai pedir o código de autorização. Então vamos lá que a gente vai seguir para que a gente gere a autorização lá no assistente da Google. Veja, ele está se conectando. Agora nós vamos copiar todo esse trecho aqui. É uma URL que ele passou. Nós vamos copiar para fazer a autorização dessa conexão aqui do Voice Kit lá com o assistente. Então vamos selecionar toda essa linha. Olha lá. Soltei. Já copiou a seleção para a minha memória. E agora nós vamos aqui mesmo no navegador. Eu vou abrir uma outra aba e vou colar aqui. Olha, Ctrl V. Colei aquela URL. E veja, aqui ele está me dizendo que o meu primeiro Voice Kit quer acessar a conta do Google. Aqui embaixo vamos clicar em Permitir. Esse código aqui agora nós vamos ter que copiar. Vamos voltar aqui para o Shell. E olha lá. Enter Authorization Code. A gente vai clicar com o botão direito que é aquele código que nós copiamos. E vamos dar um Enter aqui. Agora sim ele já está com o código de autorização. E veja, ele já iniciou aqui o teste de demo. Ele já colocou a mensagem aqui. Press the button and speak. Ou seja, apertar o botão e falar. Então aqui a gente já pode apertar o botão e falar alguma coisa. Eu vou testar em inglês. Depois a gente faz testes em português. What time is it? Veja que ele identificou o que eu falei. E me respondeu. Vou fazer outra pergunta em inglês. Vou perguntar que dia é hoje. What day is today? Olha lá. It is Saturday, the 7th of July, 2018. Então ele me respondeu. Eu posso perguntar algumas coisas, por exemplo, de conhecimentos gerais, como a distância entre a Terra e a Lua. What's the distance between the Earth and the Moon? The Moon is 384,400 kilometers from Earth. Me respondeu a distância. Vamos tentar agora falar em português. Vamos ver se dá certo. Que dia é hoje? Não, não funcionou. Funcionou apenas em inglês. Sorry, I'm not sure how to help with that. Ela só fala em inglês por enquanto. Depois a gente vai ver se a gente consegue configurar ela para falar em português. Mas o importante é que veja. A gente já está utilizando o recurso de reconhecimento de voz integrado com o assistente da Google. E dá para fazer muita coisa. A ideia é fazer outro vídeo mostrando aqui as possibilidades que a gente tem com o assistente. E principalmente utilizar a programação para agora com comandos de voz integrar com circuitos eletrônicos. A gente, por exemplo, vai poder integrar com o Arduino e comandar outras coisas. E é uma grande dica utilizar Raspberry com o Arduino para fazer controles de robótica, automação. Imagine que a gente pode dar comandos para ligar o aparelho, desligar o aparelho, ligar o ar-condicionado. Tudo via voz. Então, se você quiser aprender sobre Arduino, que é uma excelente integração aqui com o Raspberry, aqui embaixo tem um curso de arduino.net. É um curso que eu preparei para te ensinar sobre o Arduino, sobre a programação. Ali você aprende lógica de programação. E também sobre a base eletrônica, porque a gente vai começar a ligar aqui circuitos eletrônicos. Então é isso. Na próxima aula a gente vai brincar aqui mais com o assistente. Obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho